O meu nome é Maria Herodiana Tolentino de Moura. Eu moro aqui em Guajiru, faço esse trabalho há 23 anos. Começou, veio uma moça do Rio Grande do Sul ensinar para as crianças. Aí o meu filho foi olhar e disse, mamãe, lá a moça está ensinando assim, aí eu aprendi. Esse espaço aqui chama a Casa dos Pescadores, porque era a casa antiga dos pescadores, era assim, era de palha. Eu começo meu trabalho assim, eu recolho as revistas, o meu esposo faz os canudinhos, vou trançando e vou fazendo jogo americano, roupeiro, tenho porta-vinho, porta-ceveja. Eu demoro meio dia para executar cada peça dessa. Eu me sinto muito bem, uma terapia muito boa. Agora eu vou levar vocês para conhecer a tapioca. O meu esposo raspa os cocos e eu faço a tapioca. Eu aprendi a fazer essa tapioca, eu raspando mandioca nas casas de farinha. Gente, os ingredientes vão passar aí no vídeo. Goma, sal, água e o coco. Que é o coco de dar início à tapioca. A goma seca, eu pego para regar a goma fresca. Coloco sal, a gente coloca o leite de coco. Ainda fica melhor ainda. Colocar ela na pedra muito molhada, ela gruda na pedra. Aí ninguém não consegue tirar. Está com 23 anos que eu faço essa tapioca. Quem quiser provar essa tapioca, dia 22, nós estamos lá no Povos do Mar. Me sinto tão bem quando eu chego no Sesc de Parana, lá no Povos do Mar. Que eu esqueço até que eu tenho casa no Guajiru. Agora eu vou finalizar essa tapioca e vou mostrar para vocês. Olha, gente, eu vou sentar a tapioca. Daqui a 30 minutos, vou tirar da pedra e para vocês degustarem da tapioca. Gente, está aqui a tapioca que eu trouxe para vocês degustarem. Dia 22, nós estamos no Povos do Mar. Quem quiser degustar a tapioca, nós estamos lá. Tchau!